E aí, gente! Como vocês viram no último vídeo, nós estamos no Brasil. Sim, depois de um ano e meio fora, nós voltamos pra visitar nossa família, nossos amigos e nosso país. E eu quero contar pra vocês o que eu tô achando de diferente da vida aqui no Brasil pra vida na Europa. Quer saber? Então vamos lá! Primeiramente o tempo, né? Eu sou de Curitiba e desde que eu pisei nessa cidade, está chovendo e o céu está assim. Eu não vi um dia de salzinho azul. E assim, não adianta falar que eu tive azar, porque não. Eu já morei aqui e eu sei muito bem como é esse climinha aqui. Às vezes faz um solzinho. Mas olha, chalé maravilhoso, né? Experiência incrível. Mas o tempinho é esse. Agora o lado bom e que eu sentia muita falta era de natureza, né? Lá em Malta não tem essa natureza aqui. Você não abre a porta e pá, natureza. Lá é bastante mar, mas não tem quase árvore, não tem quase verde. Porque olha isso aqui. Que coisa maravilhosa. Ó, não tem um barulhinho. Não tem nada. E assim, a região metropolitana de Curitiba, né? Que é a capital do Paraná. Então é uma cidade grande, mas mesmo assim, você consegue encontrar esses cantinhos de paz nos arredores. Outra coisa, gente, é ver tomada dentro do banheiro. Pra mim é muito estranho, mas é maravilhoso, né? Eu senti a falta disso aqui. Porque lá na Europa é muito difícil você achar uma casa que tenha tomada dentro do banheiro. Além da tomada, tem também o lance do interruptor. Dentro do banheiro. Então o que eu tô sofrendo? Eu tô sofrendo porque eu quero, assim, entrar no banheiro. E daí eu fico procurando, assim, dos... Cadê o interruptor? E sim, gente, eu sei que esse é o normal da vida inteira. Só que você fica um ano, assim, acostumada a acender o lado de fora. Quando você chega, você fica meio perdida. Mas essa é uma diferença que tem. É muito difícil você achar um banheiro na Europa que tenha interruptor e tomada pra dentro. É tudo pra fora. Outra coisa que eu senti muita diferença foi o atendimento. Sério. Brasileiro é o melhor atendimento do mundo. Não adianta. Desde que a gente chegou no Brasil, a gente foi super bem atendido. É claro que não dá pra generalizar. Falar que o atendimento aqui é 100% bom e na Europa é 100% ruim. Não. Tem pessoas maravilhosas nos dois lados. Mas eu não sei. Aqui você se sente mais... Mais abraçado. As pessoas vão, conversam com você, brincam, fazem questão ali de te atender. Na Europa é mais aquela coisa de cada um mantendo a distância, né? Tem lojas que nem tem atendimento, é só quando você chega no caixa. Então isso eu senti bastante diferença pra um lado bom. Porque eu realmente acho que tava com saudade desse calor humano. Gente, a outra diferença é isso aqui, ó. Papel higiênico. Não, papel higiênico é o mesmo. É o fato de que aqui no Brasil não se joga papel higiênico dentro do vaso. É muito difícil pra mim lembrar disso. Porque na Europa só se joga dentro do vaso. Então tem banheiro que não tem nem lixinho. E tem banheiro que tem lixinho perto da pia. Pra você jogar, às vezes, fio dental, alguma coisa assim. Mas o papel higiênico em si, ele sempre vai dentro do vaso. Agora eu vou deixar um vídeo aqui, que essa é a maior diferença, gente. Isso não tem na Europa, isso é só brasileiro, isso é só Brasil. Assiste o vídeo. Agora, outra coisa que eu estou horrorizada é o preço das coisas no Brasil. Não, é muita diferença. É uma diferença, assim, gritante de qualquer coisa que você vai comprar que é absurda. É muito caro, principalmente mercado. Sério. Às vezes eu chego no mercado e me dá dó de comprar as coisas porque eu não tenho coragem de pagar. Mesmo convertendo do euro pro real, ainda assim sai caro. Então o mercado da Europa, que saudade que eu tô sentindo do Lidl, viu? Lidl, você tem meu coração. Agora, o que tá valendo fazer por aqui é a parte de estética, né? Porque quando você converte pra quem ganha em euro e vem pra cá, fica muito mais barato, assim. Sei lá. Uma progressiva em Malta seria 100 euros. Progressiva no Brasil tá menos de 200 reais, né? Depende da cidade também, né, gente? Curitiba eu sei que é mais barato que São Paulo, por exemplo. Então quando eu converto, seria 500 e poucos reais que eu estaria pagando em Malta. Obviamente que a linha de raciocínio de quando você ganha em euro e paga em euro é diferente. Vale a pena porque a gente tá vindo pro Brasil e daí a gente trouxe euro e tá pagando, né? Então a gente ganha cinco vezes a mais do que a gente tá pagando aqui no Brasil. Ainda pra entender. Aquele meme da Nazaré, assim, fazendo conto. Mas vale a pena pra quem mora na Europa e no Brasil fazer coisa de estética. Médico também normalmente o pessoal faz quando vem pro Brasil. Mas no nosso caso, como Malta tem a saúde pública muito boa e a gente tem plano de saúde da empresa, não precisamos fazer isso aqui. A gente pode fazer lá em Malta mesmo, né, no nosso ritmo. Não precisa perder esse tempo aqui no Brasil porque querendo ou não, passa muito rápido, gente. É, assim, absurdo. Vem pra ficar 17 dias. Parece que a gente já vai embora amanhã. Tipo, é muito rápido mesmo, assim. A gente teve vários planos que não se concretizaram porque não dá tempo. Mas o importante é realmente aproveitar, né, com a família e com os amigos. E o resto é louco. Outra diferença gritante de Brasil e Europa é a água, gente. A água do Brasil é sensacional. O cabelo, ó, ele fica soltinho. Sério, a água daqui é a melhor água do mundo. Beber água da torneira, gente. Beber água da torneira, sim. Sempre bebi quando morava em Curitiba. Claro, na casa minha mãe tem filtro também e tudo mais. Mas saber, assim, que, tipo, posso beber e tá de boa, sabe? E o gosto da água e tomar banho e não ficar, assim, toda secando toda seca. Então a água da Europa é horrível. É horrível aquela água com calcário. E a água do Brasil é sensacional. Valorizem a água daqui. Não adianta, assim, o que eu amo do Brasil são as pessoas. Eu amo, assim, não tem comparação. Tanto que a maior parte dos nossos amigos também na Europa são brasileiros. Porque, eu não sei, brasileiro se entende. Claro que a gente ama os nossos gringos também, os nossos amigos de lá, de Malta, da Irlanda, de vários lugares do mundo. Mas quando você tá aqui no Brasil, cara, é diferente. Então eu tô muito feliz de estar aqui com as pessoas, ter revido tanta gente que eu amo tanto, que eu gosto tanto de estar junto. E sinto falta de casa, sinto falta de Malta, sinto falta de viver aquele mar. Tô sentindo falta de mar, né, gente? Curitiba não tem mar. Mas é isso. É bom estar aqui, é bom estar lá. Só que as nossas prioridades fazem com que hoje a gente prefira viver na Europa, né? Os dois lugares, tanto Malta, Europa em si, quanto o Brasil, têm os seus prós e contras. E é muito importante pra você entender o que realmente é prioridade. O que realmente, assim, você coloca no topo quando você vai tomar essa decisão. Então o nosso caso é a qualidade de vida, é a segurança. Eu tô bem medrozinha aqui no Brasil, mas porque eu tô desacostumada também. Mas, tipo, tô tendo tempo de ter alerta, né? Porque em Malta a gente fica muito desligada, porque sabe que não precisa, assim, se preocupar. Então eu gosto disso, eu gosto da facilidade de viajar, do preço das coisas, do dinheiro render, das oportunidades de trabalho. Eu vejo também muitas pessoas que eu conheço que eu saí do Brasil, parece que eu voltei e tô voltando no tempo. Porque muita gente continua no mesmo lugar que tava um ano e meio atrás. E pra gente tanta coisa já mudou. E assim, tá tudo bem, entendeu? Cada um tem seu ritmo, cada um sabe o que é da vida. Eu fiz as brincadeiras, né? As diferenças do papel higiênico, da luz dentro do banheiro ou não. Mas a maior diferença, eu acredito, que seja essa facilidade de realmente viver e não só existir. É isso, gente. Curitiba continua chovendo. Estamos torcendo pra ter um solzinho nos próximos dias. Porque essa é a nossa última semana por aqui. Hoje é terça-feira. A gente vai embora pra Malta na segunda, mas a gente vai dar uma passadinha em São Paulo também. E teve pessoas que já tive que me despedir, né? Amigas, eu vi uma, duas vezes. Eu sei que eu não vou ver de novo. Mas eu acho que vai ser mais difícil esse vídeo da família no último dia. Vamos ver como vai ser tudo isso. Essa coisa cheia de emoções que é a mora fora. Espero que vocês tenham gostado. E que vocês estejam acompanhando lá no Instagram. E também não deixa de se inscrever aqui e ativar o sininho pra receber as notificações quando tiver vídeo novo. Vejo vocês na semana que vem. Tchau! Tchau!